Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do Ateliê Lu Crochês, e sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, que me ajuda muito, e não esquece de deixar seu comentário também, e compartilha esse vídeo para que nós tenhamos mais engajamento, tá? Hoje eu trago para vocês um vlog de produção, mais uma encomenda, um joguinho de banheiro, duas peças, é o modelinho que eu estou trazendo sempre aqui no canal, o modelinho Mari, porém, uma combinação de cores que eu não tinha feito, ó, vocês estão vendo aqui, ó, é a cor rosa, 22 da Eco Brasil, e a cor preto, então foi uma combinação de cores que eu ainda não tinha feito, então eu gostei muito do resultado, eu já tinha visto várias fotos de outros artesanos que fizeram já essa combinação, então, eu acredito que sim, ficou muito bonito, vou mostrar para vocês tudo bem certinho, o valor de venda, a medida, é, tudo bem certinho, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que me sobrou muito material, como vocês podem ver aqui, ó, eu já confeccionei as duas peças, me sobrou muito material ainda, tá? Então, olha só, me sobrou bastante da cor preto, é, a marca Eco Brasil, tá bom? E a ordem 6, e me sobrou muito da cor rosa, olha só, me sobrou bastante, eu já tenho uma outra encomenda que eu vou estar utilizando essa sobrinha aqui, tá? Eu vou trazer para vocês, é, no decorrer dos vídeos. Então, como vocês podem ver, me sobrou muito material. Então, primeiramente, vamos pesar aqui para ver quanto que pesou esse meu joguinho de duas peças. Vou pesar primeiro a tampa, olha só, 249 gramas, e o tapetinho, 280 gramas. Olha só, meninas, como fica econômico esse joguinho. E é o jogo que eu mais vendo aqui no meu ateliê. Eu tô trazendo outros modelinhos também para minhas clientes, vou estar trazendo aqui no decorrer dos vídeos no canal. Mas esse ganha, tá? Esse é o que eu mais vendo. E olha só como ficou econômico, 529 gramas. Já vou mostrar para vocês aqui. E qual é a agulha que eu utilizo para confeccionar as minhas peças? É a agulha Clover, tá bom? É a agulha Clover, a 3,5, olha só. Chega a estar pretinho aqui, de tanto que eu uso ela. Primeiro, eu vou mostrar para vocês. Peço perdão aí, por causa do cachorro latindo. Ou, primeiro, eu vou mostrar o tapetinho. Olha que lindo que ficou, tá amassadinho aqui. Estava dobrado. Deixa eu tirar aqui esses barbantes para colocar mais no centro aí, para vocês verem. Olha que lindo que ficou, meninas. E sim, é essa cor que vocês estão vendo. Olha que cor maravilhosa. E qual o tamanho que ficou meu tapetinho? 68 de comprimento por 50 centímetros de largura, tá? Ficou na medida padrão aí que ficam os meus tapetinhos. Olha que maravilhoso. Vou mostrar a tampa do vaso para vocês também. Olha que lindo, eu vou mostrar aqui primeiro aqui dentro. Olha só a redinha. Que maravilhosa. Com as pérolas. Como eu já falei nos outros vídeos, meninas, eu não sei o número dessas pérolas, tá? Porém, o tamanho delas aqui, a medida, ela tem a medida de um centímetro. Eu espero que isso ajude. Mas, assim que eu comprar outras pérolas, eu trago sempre o número aqui para vocês, tá bom? Olha só, ficou bem bonitinho, bem feitinho. É uma tampa grande, porém, com a redinha ali, ela tem o cordãozinho, dá para estar ajustando, tá? Eu fiz quatro carreiras no preto e cinco no rosa, tá? Deixa eu... Para vocês tirarem o print aqui, deixa eu arrumar. Olha só que lindo que ficou o meu joguinho de banheiro. Opa! Meu Deus, hoje eu estou atrapalhada. Olha só, meninas, fiquem à vontade para tirar o print. Ficou muito lindo esse jogo. Gostei muito do resultado. Então, meninas, a minha cliente, ela pediu apenas duas peças, tá? E por quanto que eu vendo esse joguinho de banheiro de duas peças? Eu vendo ele a setenta reais, tá? Esse joguinho aqui, duas peças, modelinho Mari, duas cores, assim, ó. Eu vendo a setenta reais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vlog meio rápido, porque eu estou com bastante encomendas para estar trazendo aqui no canal também os vídeos. Então, está um pouquinho corrido, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu comentário. E se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, o meu Facebook, o meu Instagram, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai lá e confere as fotos que tem lá também, tá bom? Tem bastante foto, tem bastante conteúdo lá bem legal também. E se você quer encomendar comigo, quer estar adquirindo alguma peça minha, é só me chamar no meu WhatsApp pessoal, que também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!